Beça-me 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 Como se fosse esta noite A última vez Beça-me 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 Que tenho medo Perder-te Perder-te Quero tenerte Muy cerca Mírame En tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez Mañana Yo ya estaré lejos Muy lejos de ti Beça-me 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 Como se fosse esta noite Beça-me 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 Como se fosse esta noite a última vez Bésame, bésame muito Que tenho medo perderte, perderte depois Que tenho medo perderte, perderte depois Bésame, bésame que tenho medo perderte, bésame Não te falhas, meu amor, bésame Estarei longe de ti, bésame Quero tenerte muito perto, bésame Não te falhas, meu amor, bésame que tenho medo